Hoje nós vamos falar sobre a importância do nosso meio ambiente, que muitas vezes a gente olha para esse assunto e acha que a gente está afastado disso, ou seja, temos nós e temos o meio ambiente. Não, nós pertencemos ao meio ambiente, nós estamos incluídos nesse processo que é um processo natural e eu também quero falar de dois materiais que nós utilizamos bastante no nosso cotidiano. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a questão do papel e também do alumínio, que são dois elementos importantes e a gente vai fazer essa correlação com a questão do meio ambiente e, claro, ver como é que isso aparece na sua prova da Enseja. Então vamos lá. Primeiro ponto, falando da questão do meio ambiente. Nós utilizamos no nosso cotidiano, diariamente, muitas matérias-primas em diversas áreas que a gente puder olhar por esse aspecto. Então na alimentação, nas roupas, nos objetos, no trabalho, em casa, em muitos momentos. Então você vai comer, por exemplo, algo de origem vegetal, você vai comer algo de origem animal, você está utilizando um recurso da natureza. Você vai utilizar suas roupas, sua roupa tem provavelmente algodão, pode ter seda, pode ter outros tecidos e todos eles também vêm da natureza. Os seus objetos que você usa, só uma caneta, por exemplo, tem vários aspectos ali de vidro, de plástico, da tinta que vai utilizar. Tem muito dos materiais. Uma cadeira que pode ter plástico, pode ter ferro, pode ter para os parafusos, pode ter o alumínio, pode ter a madeira, de repente, de um móvel. Então você tem recursos naturais o tempo todo, no seu cotidiano, no seu trabalho. Se você olhar agora de onde você está vendo esse vídeo, certamente você começa a observar objeto por objeto e vai descobrir que tem um montão de coisa aí que a gente usa, tá? Porém, só que é o seguinte, primeiro ponto, você tem que entender que nem toda matéria-prima que a gente vê na natureza é de maneira direta, tá? A gente também pode pegar esse material, fabricar alguma coisa que dê mais utilidade, ou então mudar a durabilidade do objeto, ou então modificar o formato desse objeto para aquilo que a gente quer, ok? Então, por exemplo, um parafuso, a gente não vai tirar diretamente um parafuso da natureza, mas a gente consegue pegar certos elementos, fazer algumas transformações, inclusive no seu formato, e transformar aquele objeto, aquela matéria-prima, no objeto final que a gente quer, o parafuso, por exemplo, tá bom? Então a gente pode retirar da natureza e transformar através das matérias-primas, através de forma direta, ou seja, tirei do objeto ali a fruta, a banana, comi, acabou, direta ou indireta, se eu vou fazer alguma transformação nele, legal? Só que a gente tem um problema hoje na nossa sociedade. Heitor, qual que é? Quanto maior o aumento populacional, mais a gente vai precisar desse recurso. Por quê? Primeiro que a gente tá, lembra que eu falei pra vocês, uma sociedade de consumo, a gente consome cada vez mais. Segundo, a gente não para de crescer, e aí, crescendo, tanto pela nossa exigência como consumidores e pelo crescimento populacional, nós queremos cada vez mais recursos. E os recursos podem ser minerais, podem ser vegetais ou animais. Minerais, quando a gente tira um dos minérios ali da terra pra nossa utilização. Vegetais, quando você tira ali um vegetal, uma fruta, ou então um animal, né, que a gente utiliza pra nossa alimentação. E aí eu pergunto pra você, todos eles são renováveis? Alguns sim, outros não. Alguns sim, mas demora muito, tá, inclusive. E outros não são. Heitor, por exemplo, bom, os próprios metais. Uma vez que você tira ali da terra, uma vez que você tira da natureza, e ele vai ficar ali e acabou, não vai nascer outro naquele lugar, né, você utiliza aquele metal, já era. O próprio petróleo, né, que demora aí milhares de anos pra ser produzido. A gente vai ver depois, mais pra frente. O próprio gás de cozinha. Ou seja, todos eles, uma vez que a gente retira a sua base da natureza, não são mais renováveis. Por isso, hoje eu quero falar sobre a importância do alumínio. Heitor, por que a gente vai falar do alumínio? Porque o alumínio é um dos elementos que a sua prova mais pergunta. E ela tem um motivo pra isso. Por quê? Porque a gente usa alumínio o tempo todo, toda hora, em todo lugar. Sério, Heitor, mas eu acho que eu nem uso muito alumínio. Ah, não? Por exemplo, a gente usa alumínio aí, ó, em janelas, em portas, em fios elétricos, latas de refrigerante, lata de cerveja, até na fuselagem de avião. Então, e agora, se nesse momento você olhar pro seu lado esquerdo, direito, pra frente, pra trás, provavelmente você vai ver objetos que têm alguma característica total ou parcial com alumínio. Heitor, qual que é a vantagem de fazer alumínio? Por que a gente usa tanto alumínio? Bom, primeiro, porque a gente consegue moldar da forma que a gente quer. Nem todo metal é tão fácil assim, tá? Pra gente imabilizar, ou seja, pra gente conseguir torná-lo móvel, tá? Então, você tem várias formas. Segundo, ele é mais resistente à corrosão do que outros elementos. Então, pra uma lata, por exemplo, ela começar a ficar com corrosão, é porque a umidade, ela tá muito alta. Terceiro ponto, é um bom condutor térmico. Então, eu quero, quando eu quero ter condutividade da minha temperatura, da minha eletricidade, eu posso, sim, utilizar o alumínio, quando eu não quero, não. Além disso, ele tem um baixo custo de produção. Então, como ele é barato na sua composição pra ele ser produzida, eu consigo produzir em larga escala. A indústria adora, né? Por isso que, por exemplo, as nossas bebidas, né? Geralmente de cerveja, refrigerante, por exemplo, é tudo feito com alumínio, tá? Com latas de alumínio. Por quê? Porque é realmente muito barato ser produzida uma delas. E ela também é bem maleável. Então, da onde vem o alumínio? O alumínio a gente vai ali e retira direto? Não, acredite, não é. O que a gente faz? A gente retira o alumínio diretamente de um mineral. A gente produz o alumínio diretamente de um mineral chamado bauxita. Bauxita, pessoal, é um minério que ele tem mais ou menos a linha 4 a 5 metros ali da superfície. Então, a gente vai no solo e retira com retroescavadeiras. Cava ali uns 4 a 5 metros e você, obviamente, no local correto, né? E você consegue ali, a partir daquela altura, conseguir extrair a bauxita. Então, não é muito profundo também. O que facilita ainda, né? Essa matéria-prima. E o único problema é a terra que fica ali, né? Porque se a gente retira 5 metros de terra, a terra que ali é fértil vai deixar de ter. Porque não vai ter mais a terra. Porque eu vou ficar escavando, escavando, escavando. E depois, essa bauxita, ela é triturada, ela vira pó. E esse pó ocorre em vários processos físicos e químicos, até que eles chegam finalmente ali no alumínio. Então, quais processos são esses? Isso não cai na sua prova. Só que depois que eu faço o alumínio, o que acontece? Eu preciso transformar naquilo que eu preciso. Preciso transformar na lata. Preciso transformar no fio, se eu quiser conduzir a eletricidade. Eu preciso transformar numa chapa, de repente, pra fuselagem de avião. Eu preciso fazer uma barra pra uma casa. Preciso fazer uma lata de cerveja, sei lá. Preciso transformar. Só que pra toda transformação de material, é preciso energia. Heitor, por quê? Porque pra eu transformar o formato de um material, eu preciso sempre fazer energia. Preciso queimar alguma coisa. Preciso fazer a queima com temperaturas extremamente altas. Você já deve ter visto algum vídeo de alguém fazendo, por exemplo, produzindo alguma coisa. Toda vez que eu quero produzir o formato de um material, é queimando aquele material, tá? E aí é preciso energia. Pois é, mas como eu disse pra vocês, a bauxita, assim como os outros metais, eles têm uma limitação. Ou seja, vai chegar um ponto que, pela quantidade que a gente tá usando, vai chegar uma hora que não vai ter mais como extrair da natureza. Não é infinita. Heitor, e aí? Qual que é o problema nisso? O problema é que depois a gente não vai ter mais esses recursos. Assim como outros que nós utilizamos. Já pensou? Não conseguir mais fazer nada porque não tem mais material. Por isso que o elemento essencial pra gente conseguir manter, por exemplo, né, esses e outros metais e conseguir reutilizar da melhor forma possível, o mais recomendado é a reciclagem. Então, quando as pessoas falam, olha, é importante reciclar a latinha que você bebe. Pessoal, são por várias questões. Primeiro, que a bauxita não vai ser infinita. Segundo, que fica mais barato você reciclar do que produzir uma coisa nova. Terceiro, você tá preservando o meio ambiente. Então, nós como seres humanos vivendo a natureza, somos beneficiados. As indústrias que produzem essas latas também são beneficiados. Nós, como consumidores, também somos. Por quê? Porque você tem preços mais baixos, porque não é preciso mais produzir uma lata do zero. Você já retira a etapa da extração do metal. Então, o produto, ele não encarece tanto. Então, você tem uma série de benefícios pra vários lados, né? O revendedor do supermercado também, né? Porque diretamente vai ter o seu lucro maior. Então, todo mundo ganha nesse processo, né? O meio ambiente, nem se fala. Nós também. Então, pessoal, a reciclagem, ela começa a aparecer como elemento essencial, tá? Então, né? As empresas, ah, elas estão incentivando a reciclagem porque elas são boazinhas. Não, porque elas querem também um lucro maior no seu processo. Se você tirar uma das etapas de produção, facilita. Que é muito mais fácil reciclar do que mandar alguém lá e extrair a bauxita às 5 metros. Simplesmente por isso. Mas, também, né? Você tá preservando o meio ambiente porque não vai precisar em uma retroescaravadeira lá só pra tirar, só pra produzir. Depois alguém pra transformar altas temperaturas, pra transformar a sua bauxita em pó e depois com reações químicas transformar aquilo, né? Numa latinha de Coca-Cola, por exemplo. Legal?